Pessoal, agora você vai se dirigir a Amoreca, que é onde você anda bem e com o chão com esses lindos sapatos. Ó! E também tem os anjinhos da Andréia, que é Pisconda, que faz os seus dentes e dentes. Que são anjinhos pra você lembrar que dentro de você sempre vai ter uma anjinha, que um dia vai lá pro céu e vai ter uma periguação. Então, vem comigo, cachorrosos!